Música 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 Vídeo amigo, seguidores do canal Brasil Feliz Mais um vidinho aí na sua tela Com a história do Seu Givaldo e Dona Maria Ela tá ali Tá catando feijão ali Escolhendo feijão né Tô aqui também com O Como é que é? Micael Olha gente O Micael aí Ganhou um vale De 400 reais Pra ir comprar de roupa Olha uma seguidora aí que mandou pra ele Olha o sorrisinho aí E aí, quando é que nós vamos lá na loja? Só tô esperando o irmão levar eu só Pronto Já agradece aí, agradece aí a pessoa Foi quem? Foi a mulher lá de... Agora eu esqueci o nome do país Não faz... Hã? Esqueci o nome do país Não sei se é Inglaterra Se me faz a memória Foi a mesma que mandou O dinheiro pra pagar A dívida do seu pai Foi obrigado Quem mandou esse dinheiro Eu tô trabalhando mesmo pra... Fui pra escola com calça Aí só entra de calça Na escola de calça mesmo Não entra Então quer dizer que essa roupa É pra usar pra escola Você tá sem roupa É Pronto Então já vai ajudar Vai, Micael? Vai Ó, Glória Isso aí, meu filho Eu gosto de ver gente feliz assim Sendo abençoado E seu Manoel tá aqui, ó Na luta Ô, homem que mexe massa Ô, Manoel Me diga uma coisa Se chegar um vale desse pra você Você ficaria feliz também? Não, eu ficaria feliz demais O vale desse sempre é bem-vindo, né? É uma besta, né? Ô, sim, é Mas nós vamos lutar, vamos lá Se Deus quiser, a gente chega lá Se Deus quiser, a gente chega lá, né? Em nome de Jesus Meu povo, se inscreva aí no canal Brasil Feliz Deixe seu comentário Deixe seu joinha E nos ajude aí A estar realizando o sonho de mais pessoas aqui no nosso sertão Olha aqui, ó Dona Maria tá aqui, ó Tá dando feijão Colhendo feijão aí E aí, Dona Maria, tudo bom? Tudo Como é que amanheceu por aqui? Tá tudo em paz, graças a Deus Tá, graças a Deus, tá tudo em paz Já fizeram a mudança de um quarto pro outro? Já Ó Olha esse nome aí, a senhora sabe ler? Sim Que nome é isso aí? Luciane 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 mandou 35 reais pra senhora Viu? Daqui da carreira ou de onde? Hã? Luciane É, Luciane É uma seguidora do canal Ela se entrega na sua mão E você fizesse que você achasse melhor Viu? Muito obrigada, Luciane Olha aí, Luciane Ó, tá aqui, ó Confira aí 35, não é isso? 35 Pronto Agradecer a Luciane Muito obrigada, Luciane Eu tenho agradecido E ela disse que é de todo coração que mandou pra você Viu? E eu acredito que pelo menos um frango Ela disse assim, diga a ela que o que ela estiver precisando Um pano de cozinha, qualquer coisa que ela estiver precisando É sempre bem-vindo Tudo Toda ajuda que as pessoas nos ajuda Tá sendo bem-vindo, tá gente? Porque a gente não tem essa condição Entendeu? Tá faltando muita coisa Então, assim O que as pessoas têm nos ajudado Uma coisa com a outra É uma ajuda muito grande pra gente Porque pra gente comprar Tirar do bolso É... Porque a gente tem esse cartão, né? Então, pra gente tirar de 600 reais Pra comprar um bocado de coisa Pra construir uma casa Não ia dar, né? Tem só esses milagres de Deus mesmo Que Deus tá tocando nos corações das pessoas E as pessoas estão nos ajudando Agradeço a Deus e a elas Ó, tudo bem E os meninos ali não param não, meu povo Ó, vou mostrar aqui pra vocês Olha aí, ó O piso aí, como é que tá aí, ó Ó, olha Eles já fizeram a mudança pra aqui, ó Pro quarto Olha aí, ó Já fizeram a mudança aqui Tá aqui o tapete deles dormir Brevemente eu vou trazer a cama, meu povo Tem algum pessoal dizendo aí Leva a cama, leva a cama Mas, gente, não é assim não, gente A cama é grande E eu não tenho condição de trazer não Entendeu? Então eu tenho que esperar O rapaz lá tá desocupado Pra poder trazer a cama Pra eles aqui, entendeu? Aqui, ó Os homens estão aqui já trabalhando Preparando aqui o O piso aqui pra Concretar também o outro quarto aqui Né, Seu Gilvaldo? Com certeza E aí? Beleza, meu filho Animado todo? Animado todo, graças a Deus E hoje? Nós puxa aqui o Hoje nós puxa com fé no Senhor Jesus Hoje nós puxa esse piso Puxa esse corredor com fé em Deus E logo logo vai estar todo feito o piso dela Com fé em Deus Eu acredito, eu acredito que amanhã o Fugol chega aqui, viu? Chega, chega Deus que quiser Deus abençoe A Dona Maria também saiu um pouco ali do sol, né? É Deus abençoe Vamos lá, meu povo Canal Brasil Feliz Ajudando as pessoas mais carentes aqui do nosso sertão pernambucano Olha, a massa já tá pronta aqui, ó Aí, ó A massa já tá pronta Quer dizer, já tá traçada, né? Tá faltando só uma olhada agora Olha aí O seu Manoel, gente, é muito trabalhador Muito trabalhador Olha ali, ó Os dois ali, ó Agora aí deu uma dupla certa agora, hein? Deu E aí, Manoel, gosta de trabalhar com o Mikael? Gosto, ele é trabalhadorzinho Trabalhadorzinho? É E aí, Mikael, gosta de trabalhar com o Manoel? Gosto Vocês têm uma amizade criando aí, hein? É É de família, né? É isso aí Família, né? Olha aí, meu povo Aí, ó Ajeitando aqui o piso aqui do quarto Pra Tá Colocando o concreto Daqui a pouco, aí, ó Mikael, aí Todo animadão, aí, ó E aí, meu filho Tudo bom? Mais um dia Mais um dia Olha só, meu povo, ó Se tiver alguém aí que queira doar aqui as caixas de porta Entendeu? A gente agradece Se não tiver Se não tiver, meu povo A gente vai fazer o acabamentozinho aqui Entendeu? Fazer o acabamentozinho Um dia Quando o seu rival de Deus der condições pra ele Vai colocar essas caixas de porta Entendeu? Mas se tiver alguém que queira abençoar aí com as caixas de porta A gente A gente agradece em nome de Jesus Olha, meu povo Voltando aqui Finalizando o vídeo Cuidado a uma chapiscadazinha aqui do lado O restante de massa que sobrou A casa aqui tá Ficando no jeito Meu povo, a gente tá dando uma chapiscada Que é pra Proteger, né O bloco Tá aqui o Micael Valeu, Micael Toca aí Feliz da vida Feliz Trabalhando com a gente Tá satisfeito Tá satisfeito hoje Tá Tá alegre todo, mano Manoel Deus abençoe Berto Deus abençoe Amanhã tamo por aqui de novo, né Se Deus quiser, né Se Deus quiser Pronto Ó, gente Mostrar aqui É Foi o que a gente fez aqui no decorrer do dia Olha Dona Maria tá varrendo aqui já, ó O piso dela Graças a Deus Dona Maria Oi Tamo finalizando aqui o vídeo É Mais um dia de batalha Mais um dia de bênção também Aqui, né Aonde foi Um dia Bem produtivo Aonde A partir de amanhã Vocês já estão aí Com o piso Né Da casa Todo pronto Na verdade O que você tem a dizer aí Do dia de hoje Graças a Deus Adiantaram bastante, né Fizeram o piso do quarto Restando do corredor E a varanda Que era o que faltava, né Agora só tem Só o piso dos banheiros Agora é só trazer o que Agora é só trazer o que Traga o meu fogão e minha cama Agora é só trazer O fogão Traga a minha cama Que eu não gosto de barrar Vem mais Vem dormir no duro Não dá não Pronto Então Sábado A gente vai entrar a cama Que é o dia que meu irmão Está disponível lá Tá bom Tá certo Então gente Ela já está varrendo aqui O piso Que devido ao trabalho de hoje Sujou um pouco aqui Veja aí o quarto O quarto dos meninos aí Veja aí Benção O corredor aqui também Foi finalizado Ó Seu Givaldo também está lá No final finalizando Eu vou Dar a volta aqui Para mim Mostrar lá A sala lá Que eles Puxaram o piso hoje E a gente vai finalizar lá Com o Seu Givaldo Fica no vídeo aí Meu povo Olha aí gente Ó Finalzinho de dia Seu Givaldo está terminando De dar aqui Aquele Aquele grau Né O Pedro Huberto puxou o piso E Seu Givaldo está dando aqui O acabamento Seu Givaldo Mais um dia Abençoado aí Não é verdade? Foi um dia abençoado Graças a Deus Trabalhando bastante Mas temos produção Hoje nós estamos finalizando O último piso Dos combos Só faltam os dois banheiros É Só os dois banheiros É verdade Os dois banheiros Mas os combos da casa Hoje nós estamos finalizando aqui Em nome de Jesus Entendeu? E estou muito feliz Muito contente Porque estou chegando Até essa porta Vindo de lá para cá Fazendo esse piso Muito bem E ficou bom Ficou Seu Givaldo? Ficou bom Ficou primeiro a primeira vez Dona Maria lá Terminando o varrer lá Então Seu Givaldo Oi Um forte abraço Até amanhã Outro para você Se Deus quiser Amanhã nós estamos por aqui de novo Se Deus quiser Para a gente dar continuidade No reboco da frente Ou do banheiro Aonde for determinado A gente vai trabalhar amanhã Tá bom? Tá beleza Valeu meu povo Um forte abraço E até o próximo vídeo Se assim o Criador nos permitir Valeu Em nome de Jesus Tchau Tchau Obrigado.